A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um em chamas para as nações. Dê-lhe já, dê seu joinha, se inscreva no canal, dê seu comentário. Quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga e compartilhe com seus amigos esse vídeo. O assunto de hoje é, tudo já está pronto. Eu queria ler um texto em João 4, versículo 35, que diz assim. Não dizei vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus aqui vai, como sempre, ensinar uma lição profética e eterna para os seus discípulos. Os discípulos sempre colocavam seus olhos naquilo que faltava. Os discípulos sempre buscavam ao Senhor por aquilo que faltava. E, quando Jesus chega em Santa Maria, a primeira coisa que os discípulos percebem é que falta comida. E eles vão até a cidade comprar comida. E, nesse espaço de tempo, uma mulher chega. E essa mulher, ela tem sede de relacionamento. Ela sofre algumas discriminações em todas as áreas, que é motivo para estar depressiva. E Jesus vai curar essa mulher. Jesus vai dizer que, se ela crer nele, ela vai ter uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ela vai deixar de ser um cântaro vazio e vai passar a ser uma fonte. E, quando essa mulher vai embora, sem necessidade nenhuma, porque os discípulos vão para a cidade e levam necessidade. E voltam sem nenhuma alma. Essa mulher, ela vai para a cidade sem necessidade e ganha a cidade inteira para Jesus. E, aí, Jesus vai dizer para os discípulos assim, vocês estão dizendo que falta quatro meses para a ceifa. Então, vocês colocam seus olhos naquilo que falta. Mais ou menos assim, vocês me buscam por aquilo que falta. Você trabalha por aquilo que falta. Jesus está falando, eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos. A palavra, porém, ela desconstrói a frase anterior. Que a palavra, porém, é por em. Então, ele está dizendo, eu, por em, vos digo. Então, Jesus está dizendo, eu, por em. Esse vos digo é palavra, luz, revelação. Eu vou pôr em vocês uma revelação que vai levantar os seus olhos para vocês enxergarem. Já está pronto o que eu tenho para fazer. Porque os discípulos estão olhando com o olhar da alma, com o olhar anímico, com o olhar almático. Jesus está olhando com o olhar do Espírito, com o olhar da eternidade. Talvez você está buscando o Senhor por aquilo que falta. É porque ele não colocou dentro de você ainda uma palavra, uma revelação daquilo que é eterno. Você está buscando as coisas. Você olha para as coisas que faltam no seu marido. Você olha as coisas que faltam na sua esposa. Você olha as coisas que faltam na sua cidade. Você olha as coisas que faltam na sua igreja. Você olha as coisas que faltam em todos os lugares. Jesus está dizendo, ei, eu vou colocar dentro de você. Eu, porém, vos digo, levantem os seus olhos e vejam que os campos estão brancos para as ceifas. Já está pronto, ok? É tempo, em vez de você olhar o que falta, vai colher o que já está pronto. Aleluia! Começa a contemplar o que ele já preparou. Você olha o que falta no seu emprego. Você olha o que falta em todos os lugares. Mas você não consegue enxergar o que está pronto. Será que não é isso que você precisa nesta tarde? Para estar em chamas para as nações. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.